Fala aí tio, beleza? Muita gente me pediu pra falar sobre a introdução dessa música, então eu vou ter que falar da introdução da Honor Die Father do Dream Theater. Muito importante também, eu acabei decidindo fazer esse vídeo porque nos comentários abaixo dos vídeos que eu posto tinha muita gente querendo saber da introdução dela, então se você quer saber algo sobre bateria, algo que eu possa ajudar, deixa nos comentários abaixo que os mais votados provavelmente serão os próximos escolhidos, beleza? Não esquece de deixar então o seu comentário pedindo alguma coisa do qual talvez eu possa ajudar, certo? Outra coisa muito importante antes da gente começar, que o assunto vai ser muito louco, eu tenho cursos online, tanto pra pedal duplo quanto pra mãos, certo? Técnicas de movimento de velocidade, grooves, viradas aí, partes faladas das mãos, enfim, tá tudo na descrição, no link que tá abaixo ou em algum lugar aparecendo aí pra você e se você tiver interesse, dá uma olhada lá, mas dá uma olhada só depois que o vídeo acabar porque esse assunto vai ser muito louco, como eu já falei, e se você não quiser olhar é só não clicar no link, beleza? Vamos lá! Essa intro ela é bem grande, então eu decidi fazer em seis partes diferentes, separadas, pra depois a gente juntar tudo. E sem mais delongas, na parte um, a gente vai trabalhar em cestina o sistema 4 e 2. O que que é sistema 4 e 2? Quatro mãos e dois pés. Se você não sabe fazer isso ou se você não é tão preciso, e aí já vem uma dica, caso você não saiba se é preciso ou não e queira saber, se filma fazendo, que aí você vai descobrir, vai ficar bem mais fácil perceber se você tá fazendo bem ou se tá uma merda e você precisa treinar mais. E eu vou mostrar antes de ir pra batera, fazendo esse treino no corpo, porque aí você pode treinar em qualquer lugar e desenvolver essa coordenação motora, quanto mais frequência, quanto mais repetição você tiver, melhor pra você poder ficar mais preciso e executar melhor esse desenho. Tchau. 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 Simples, né? Agora, a gente vai fazer de novo a primeira parte, sistema 4 e 2, só que já na bateria. E esse desenho do qual eu vou colocar na bateria já é com a distribuição das peças certas como foi gravada na música. Dá uma olhada. Tchau. 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 Parte 2 Essa é a parte provavelmente mais louca, mais diferente do qual o Portnoy criou E provavelmente a mais legal da introdução dessa música E é o sistema 2 e 2, duas mãos, dois pés, simples Só que a forma como foi encaixada é que fica muito louca, vai ficar legal pra caramba também Então antes da gente levar pra batera, vou mostrar de novo no corpo pra você estudar Dá uma olhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Parte 3 Essa parte é a mais fácil, onde a gente vai tocar aquelas aberturas de chimbal e depois as caixas rápidas. Eu não vou explicar muito isso daí, dá uma olhada porque esse é o mais simples deles. Legenda Adriana Zanotto Parte 4 Essa parte ainda está dentro do assunto da 3, só que já é executada diferente. A rítmica é parecida, é a mesma, na verdade, só que tocada com outras peças. Onde ao invés do chimbal com o bumbo, eu vou tocar o corte com o bumbo. E depois ao invés de fazer as caixas rápidas, eu vou fazer com os bumbos rápidos. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Parte 5 Agora, nessa parte da introdução, a gente vai falar de dinâmica. Tem acentuações trabalhadas aí. Dentro do meu curso online, que tem o link abaixo, eu falo muito sobre acentuação e dinâmica, beleza? Mas voltando, foco. Nessa parte a gente vai trabalhar a acentuação. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Parte 6 e última. Agora é tudo alternado, vai ficar um pouco mais fácil, só que para fazer rápido é um pouco difícil, mas enfim, dá uma olhada. A CIDADE NO BRASIL Simples, né? Agora eu vou tocar a virada inteira, uma velocidade lenta, ainda para você poder digerir ela inteira, a intro toda, e depois eu vou fazer em uma velocidade um pouco mais rápida até chegar na velocidade original. Dá uma olhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal, né? Essa é a intro da Honor Die Father, do Dream Theater. Primeira coisa que eu te falo, foca em acertar a questão técnica, seja preciso. Depois você pensa em tentar tocar rápido. Você me vê fazendo essa virada rápida, conseguindo tocar com uma certa facilidade, mas porque eu tive que suar a tanga durante muito tempo para conseguir fazer isso. Parece que quanto mais tempo passa, mais a galera esquece, na verdade não é nem esquece, parece que nem sabe que para a gente desenvolver memória muscular, para a gente aprender a fazer essas coisas bem, a gente tem que repetir. Não adianta você querer sair correndo porque você vai se frustrar. Eu sei muito bem disso, porque eu tenho muita experiência com muitos alunos que tentaram fazer muitas coisas, foram muito afobados, acabaram se frustrando e quiseram parar de tocar. Enquanto outros que tiveram mais paciência pensaram, não, peraí, eu vou tentar fazer, vou respirar fundo, vou aguentar porque o Pedro está me dizendo que amanhã eu vou conseguir. E aí focaram em fazer a questão mais técnica, entender o movimento. E ter aquela frequência de estudo, porque a paciência é uma virtude muito forte para você desenvolver memória muscular. E aí eles foram repetindo e repetindo e muitos chegaram muito longe, muito mais do que imaginavam. Então lembra que você precisa ter paciência, porque o teu limite pode estar aqui hoje. Mas se você tiver a paciência e puder estudar, tiver frequência, o seu limite vai embora até onde você conseguir ter paciência para estudar. Beleza? Bom, e para te ajudar a estudar, como eu sou um cara muito bonzinho, eu acabei fazendo um PDF, escrevendo essa virada, as informações da introdução dentro do PDF. E se você quiser receber esse PDF, onde não terá cobrança, tem o link aqui embaixo também, ou em algum lugar é só você procurar, do qual, cadastrando o seu e-mail, eu vou mandar o PDF dessa introdução para você poder estudar. Beleza? Então dá uma olhada lá embaixo. Não esquece de deixar o seu comentário, querendo saber de outra coisa que eu possa te ajudar a explicar, certo? Não esqueça de deixar seu comentário. Não esqueça do like. Não esqueça também de ir no link e dar uma olhada nos meus cursos online, seja falando de pedal duplo ou de técnicas de mãos, grupos, viradas e afins. Não vou mais falar sobre o meu curso, mas dá uma olhada lá, por favor. E é isso aí. Compartilhe o vídeo também, né? Por gentileza, cara. Se você não for cansar assim, não for te estressar muito, sei lá, apertar um botão para compartilhar. Eu sei que é difícil, cansa um pouco o dedo, né? Apertar o botão. Mas enfim, se você quiser fazer isso para me ajudar, eu vou agradecer muito, porque assim você me ajuda a crescer o meu canal e a chegar a mais bateras. Like, comentário, olha o meu curso. É isso aí. Blá, blá, ré, útio. Ah, esqueci, esqueci. A frase. Foco na técnica e na precisão. A velocidade é uma consequência. Internaliza isso. Você não tem ideia de onde você pode chegar. Beleza? Bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.